Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! E o maestro Peterson Maxwell, dirigente, diretor executivo João Paulo, na vanguarda Marcial Santos, coreógrafo Rafael Moreira e Lucas Soares, humor, Luiz Wagner, baliza, Ketli Silva, seu repertório variado, seu histórico. Dentre esses 21 anos de história, a Fomele obteve diversas conquistas, define a trajetória deste belo trabalho sociocultural. Mas a maioria das histórias desta instituição é, acima de tudo, contribuir para a formação cidadã das nossas crianças e jovens, atendendo cerca de 120 alunos de diversas comunidades de tuberá. Esta instituição leva com seriedade o seu compromisso em promover a arte e parabenizamos a cidade de Pujuca pela receptividade e privatismo deste evento. Fomele transformando vidas é o som que se renova a cada dia. Então, vamos lá, que estaria, Fomele, em julgamento! Fomele, em julgamento! Fomele, em julgamento! Fomele, em julgamento! O que é isso? 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 O que é isso?